Fala pessoal, beleza? Trazendo aí mais um jogo de smartphone, né? Um teste de jogo, vamos testar o jogo Death in Warfare Gente, um jogo muito bom, é um FPS, né? De mata-mata online Gostei muito, fiquei muito impressionado com os gráficos Estão extraordinários os gráficos Realmente é um jogo, um dos jogos mais bonitos de FPS Para esse smartphone que eu já vi, que eu já joguei E ele não está disponível na Google Play brasileira Mas pela Pkpure está disponível Então vou deixar aí na descrição do vídeo o link para vocês baixarem e jogar, ok? Ele é mais ou menos 427 MB E precisa estar online para jogar Só peço a vocês compartilhar o vídeo nas redes sociais Eu sou o Carlos Tunado Se gostar do vídeo, deixa aquele like que é muito importante Um abraço e vamos então jogar Death in Warfare Esse início aí, né? É um tutorialzinho e logo, logo Em seguida já tem um mata-mata, um combate online Gameplay para vocês Com muito carinho O que é que você vai fazer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí? E aí? E aí? E aí 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 E aí